A todo tempo E todo amor tem sua hora pra acabar Mas ao contrário do que possa parecer As invisíveis grades do viver Em cada boca, em cada gesto, em cada olhar Como é bonito ser feliz e ter vontade de chorar E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar Como é bonito ser feliz e ter vontade de chorar E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar A todo tempo Tem o tempo de enganar E cada amigo Tem um preço a pagar E cada filho tem a sede de voltar Mas ao contrário do que possa parecer As invisíveis grades do viver Em cada riso, em cada não, em cada dor Como é bonito ser feliz e ter vontade de chorar E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar Como é bonito ser feliz e ter vontade de chorar E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar A todo tempo Tem o tempo Tem o tempo Que enganar E cada amigo Tem o preço a pagar E cada filho tem a sede de voltar Mas ao contrário do que possa parecer As invisíveis grades do viver Em cada riso, em cada não, em cada dor Como é bonito ser feliz e ter vontade de chorar E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar Como é bonito ser feliz e ter vontade de gritar E ter saudade pra sentir E ter saudade pra sentir E ter no peito uma vontade de gritar 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 Legenda Adriana Zanotto